Perfeito. Bom, vamos falar do inevitável, né? Não tem jeito. Ontem, no Maracanã... Olha o gancho que eu te dei. É. O Flamengo eliminou o Atlético Mineiro, venceu por 2x0 o Galo, o Galo doido, e se classificou para as quartas final da Copa do Brasil. Que maravilha. Vess, o que você achou do jogo? O Flamengo amassou o Galo, foi isso? Dá pra chamar de amasso? É, acho que foi um domínio bem grande, meio que assustador, porque o time do Galo, ainda que esteja bem aquém da temporada passada, acho que o Galo, mesmo assim, não visse se deixar ou acabar sendo dominado dessa forma. Então, chamou muita atenção, porque o Flamengo fez um jogo perto da perfeição do que esse time pode fazer. porque a gente tem que lembrar, o Flamengo joga com o João Gomes e o Thiago Maia de volante, não são dois volantes pegadores. Sim. É um time que precisa atrapalhar a saída de bola do adversário, porque senão vai sofrer muito. E como vinha sofrendo nos jogos com o Paulo Souza, como vinha sofrendo em vários momentos. Então, assim, eu acho que a gente viu um Flamengo muito perto da perfeição, e aí fica a dúvida, né? Fica tanto a partida muito boa do Flamengo, forçou a partida ruim do Galo, tem ali nisso, e também que o Galo não é o Galo do ano passado. Mas, mesmo não sendo o Galo do ano passado, nessa temporada, eu não me lembro do Atlético fazer uma partida tão ruim. Não, não lembro também. Por exemplo, o pessoal criticou muito a eliminatória contra o Emelec. Foi ruim. Mas não foi nesse nível, né? Sim. Tanto que no jogo da volta, o Atlético não tomou susto, né? Foi uma classificação, não foi bonita, mas não foi uma classificação sofrida. É, no jogo contra o Fortaleza, o Atlético sofre no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele vai pra cima e até vira o jogo. Então, assim, no jogo contra o Palmeiras, 0x0, foi um jogo ali que o Atlético conseguiu lidar bem com o Palmeiras, que chegava todo empolgado. Então, assim, a gente não tinha visto. Então, acho que foi uma partida perto da perfeição do Flamengo. E, como eu disse, pra mim é a melhor partida desde 2020. É, você soltou essas aspas ontem, é verdade. É, pra mim é a melhor partida do Flamengo desde que o Jorge Jesus saiu. E, basicamente, desde 2020, né? Porque o Flamengo do Jorge Jesus em 2020 também já tinha muitos problemas. Então, foi uma partida muito boa. E de um Flamengo novo. Porque se você... É novo o que eu digo, né? Mas o pessoal fala que o Flamengo tá preso em 2019, quando ele tá preso naquele ano. O time de gala lá da final de Lima, ele praticamente não existe mais, né? Porque o Diego Alves não vai voltar a ser titular. O Rafinha já saiu. Dupla de zaga também não tem mais. O Caio não conta. Você não conta, porque é mais fora do que dentro. O Maris saiu. O Felipe Luiz, esse tá lá, já tá revezando com a I. No meio, o Arão e o Gerson saíram. Aí você tem a Everton Ribeiro e a Rascaeta que continuam. O Bruno Henrique não volta até o meio do ano que vem. O Bruno Henrique só volta no segundo semestre do ano que vem. Então, vai ficar um ano sem o Bruno Henrique. E tem o Gabigol. Então, do time lá, do time histórico de Lima, ontem tinham quatro, né? O Felipe Luiz, Everton Ribeiro, a Rascaeta e o Gabigol. E o Felipe Luiz hoje já tá revezando, né? O Felipe Luiz hoje já tem vários momentos que é o Ayrton Luz. Então, acho que o Flamengo tá caminhando aí pra definitivamente cessar ali as referências com o time de 2019. e agora vai entrar aí Vidal, tem Cebolinha pra entrar, tem que ver o que vai fazer ali em termos do outro volante. Isso vai ser uma loucura, né? Você seria a favor, Veste, de manter o que tá acontecendo agora com o Cebolinha? Eu sei que isso é um cenário quase que inocente demais, né? O cara foi contratado por 17 milhões de euros e a gente imagina que ele vai jogar como titular. Mas você acha que se você pudesse escolher, com todo mundo à disposição, sei que ninguém ficasse chateado. Você acha que o melhor Flamengo hoje é esse Flamengo que entrou em campo ontem? Acho que é cedo pra gente dizer, né? Acho que é cedo pra gente dizer. Porque acho que o Dorival até pediu isso, né? Você tem ali esse Flamengo Dorival tem 10 jogos, jogos muito heterogêneos entre eles, alguns jogos bons, alguns jogos ruins. Sim. Não tão ruins quanto a era Paulo Souza. Mas ele próprio falou, tem que ter calma. Eu acho que nesse primeiro momento o Cebolinha vai começar no banco, né? O time tá encaixado ali, então vai começar no banco. O que vai ser, sei lá, quando for jogar contra o Corinthians, uma boa questão, né? Porque é só daqui a 20 e poucos dias. Cara, eu tô vendo a galera falando do Everton Ribeiro ser banco do Cebolinha. Gente, olha só. O que o Everton Ribeiro jogou de futebol no Maracanã ontem é brincadeira. O Vézio tava falando da atuação que beira a perfeição do Flamengo. Pra mim, o Everton Ribeiro ontem foi o melhor jogador na live que a gente fez ontem lá no canal lá da TNT. E eu te acompanho nessa, cara. O protagonismo acabou ficando com o Arrascaeta pelos gols, mas, cara, o Everton Ribeiro desfilou no Maracanã ontem, jogou demais, ajudou o Flamengo demais em todas as fases do jogo. E ele é um cara que a função dele em campo é muito importante. Eu acho difícil o Eldor Ivo abrir mão dele nesse time titular. Mas, enfim, eu acho que é isso que você falou. E o papel que o Everton Ribeiro fez ontem, o Cebolinha não faz, tá? Não faz e reclamou de ter feito... É. É, não, ele reclamou, na verdade, de jogar como o Alan. É, eu achei que você ia falar de Alan, realmente. Não seria na mesma função. Ele jogou ali como... Ele jogou como um... No momento defensivo, ele era um volante de saída de bola e aparecia na frente. Então, assim, o Everton Cebolinha acho que não faz esse papel. Mas, enfim, a gente... Ah, fala, Vitor Lopes. Não, eu vou fazer uma pergunta para o VSR que ele falou aí que talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo desde 2019, é isso? Desde aquele período de 2019. É, 2020. É, 2020, tá? Desde o... Tá, perfeito. Desde a era sem Jorge de hoje. Tá, perfeito. O jogo de hoje, claro que a gente está pegando e analisando uma parada isolada. É um jogo só, tal. Mas, pelo que o time mostrou em campo, já que você disse que foi a melhor apresentação desde 2020 e tudo mais, é... Dá para colocar ele da mesma maneira do que o Abel Ferreira trabalha no Palmeiras? No sentido de, tipo, poxa, ontem foi uma apresentação melhor ou igual ao trabalho que o Abel Ferreira que, claro, tem mais tempo e vem fazendo? Porque o pessoal na live meio que está falando que eu sou louco de ter falado que o Palmeiras hoje joga o melhor futebol. Entendeu o que eu quis dizer? É, então, assim, do ponto de vista... É, o... É que o... Acho que o Palmeiras do Abel Ferreira nesse ano está fazendo jogos... Mais jogos assim, né? Mais jogos nesse nível que não era a prática dele, não era o comum dele. Está fazendo jogos em que o time funciona mais solto na frente, gerando muito volume, criando muitas chances. O Abel sempre foi um time de, no geral, muitos gols, mas em alguns jogos não. Acho que, na média, ele está sendo um time mais ofensivo que cria mais chances. Mas eu, por exemplo, eu não sei, assim, se o... Eu acho que, ao natural, pela característica dos jogadores, eu acho que o time do Flamengo tem mais característica de fazer jogos mais agradáveis de se ver do que do Palmeiras. Mas aí acho que é uma questão de característica do jogador, né? E também tem o seguinte, está aí em 10 jogos com o Dorival, ele fez dois jogos assim, né? E as próprias vitórias contra os pequenos ali, contra o Cuiabá, contra a América de Natal, contra a América Mineiro, não foram grandes atuações. Foram atuações. Mas dessa daí você tem o clima, foi uma grande atuação, e essa de ontem com um nível de exigência maior e que, para mim, de novo, beirou a perfeição. É, jogou muito. E, cara, eu preciso falar também, até porque eu estava no Maracanã ontem, que além da perfeição, ou melhor, da quase perfeição do Flamengo em campo, cara, o ambiente que o Flamengo criou e que a torcida do Flamengo proporcionou no Maracanã ontem foi absurdo, cara. Eu sei que muita gente já zoou a torcida do Flamengo com razão em vários momentos sobre não cantar e não estar presente em voz, né? Porque presente em número sempre esteve. mas, cara, ontem não tem como a gente falar da torcida do Flamengo. Cara, a torcida do Galo foi presente no Maracanã, estava bastante número, ou seja, se tivesse sido uma performance ruim da torcida do Flamengo, a torcida do Atlético teria sido ouvida porque estava em grande número, não foi, né? Tipo, a torcida do Flamengo fez aquele ambiente de inferno. Beleza, o Mosaico ficou horrível? Ficou. O Mosaico ficou horrível. Tem que ser falado aqui, né? Eu não sou maluco. O Mosaico está horrível. Tá? Inclusive, já estamos em quase 2023 e o Flamengo quase, o Flamengo não acerta o Mosaico. Isso é complicado. É complicado. Porque parecia a letra P, o inferno. O Flamengo tem muita dificuldade de acertar Mosaicos, né? Tem que chamar a galera do Fortal, né? Já acertou vários maravilhosos, né? Obviamente. Mas já errou também que, meu Deus do céu, cara. Enfim, ficou horrível ontem o Mosaico. Mas, pô, o ambiente foi maravilhoso. E, assim, ficou horrível, é mal de dizer, né? Na hora foi maravilhoso. O clima, a fumaça, a torcida cantando, os sinalizadores. E, cara, por mais que isso seja, até possa ser prejudicial ao Flamengo, cara, eu não estou nem aí, irmão. A festa foi maravilhosa ontem. Ninguém se feriu com os sinalizadores. Ninguém se feriu com a fumaça. Ninguém, não aconteceu nada, não prejudicou o espetáculo. O jogo foi atrasado por alguns minutos. Então, assim, bom esclarecer aqui que eu não tenho nada a ver com a fumaça no Maracanã ontem. Eu ia falar isso agora. Muitas pessoas me perguntando isso. Não tenho nada a ver. E eu também estou me referindo, quando eu estou falando da torcida do Flamengo e dessa festa maravilhosa, eu não estou me referindo a apedrejamento, quase que eu não saio, do ônibus do Galo que aconteceu e é lamentável, tem que ser repudiado. E não estou falando também da invasão de pessoas que não tinham ingresso, que óbvio que são episódios lamentáveis. Os dois episódios lamentáveis. Estou me referindo apenas ao que foi feito dentro de campo, ou melhor, nas arquibancadas dentro do estádio. Ali foi um clima maravilhoso, mano. Maravilhoso. A torcida estava, porra, naquela união com o elenco, naquela sinergia maravilhosa. Os jogadores compraram a ideia. Outro ponto legal também de destacar no jogo de ontem, o time do Flamengo se dedicou, correu demais, cara. Todos os jogadores se entregaram muito. Todos os jogadores correram e deram ao máximo. Tem vídeo dos jogadores vibrando quando estavam tirando bola e afastando o perigo. Os caras vibrando, comemorando cada dividida. Isso foi legal de ver. Estava faltando isso. Eu senti que estava faltando isso na torcida do Flamengo com o time. Estava um pouco afastada. E foi um jogo ontem bem importante, cara. Porque se... Eu acredito que o Flamengo tivesse perdido o jogo ontem, a classificação, não só o jogo, eu acho que poderia ser uma ducha de água fria no início de uma tentativa de salvar a temporada, né? Então, óbvio que não dá garantia, não é garantia de que o Flamengo vai ganhar alguma coisa no ano, óbvio, mas dá um ânimo legal para as outras competições, para libertadores, para o brasileiro que ainda está aberto, para a própria Copa do Brasil. Então, pô, foi uma festa especial no Maracanã ontem, cara. Assim, quem for o Maracanã ficou muito feliz. Pronto, vou deixar vocês falarem. Para mim, eu acho, eu sou um cara que eu sou apaixonado por torcida, né? E eu acho que faz muita diferença torcida, né? Ontem eu fiz o jogo lá, acho que a gente vai falar também do Corinthians e Santos, né? Agora, inclusive. Eu fiz esse jogo e eu até conversava com o Fragoso, né? Fomos lá e ele falou, cara, o diferencial que vai ter é a torcida, cara. É a única coisa que pode fazer de fato a diferença para o Herbert ter um resultado complicado. Então, aquilo que eu falei, pô, eu estou ansioso por esse trabalho do Dorival e os jogadores entenderam o que é o Dorival e entenderam o que é Flamengo. Nunca que, claro que eles não deixaram de acreditar e entender o que é Flamengo, mas eles entenderam o que precisa, né? Dessa união, dessa sinergia entre torcida. Por isso que eu acho muito legal essa festa com o sinalizador, desde que não prejudique como foi no jogo do Santos e o Corinthians, né?